Bem-vindo Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 7 de agosto de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, hoje o universo tem uma mensagem muito especial para você. Este dia marca o início de um período de crescimento e expansão em várias áreas da sua vida. As sementes que você plantou com esforço e dedicação estão prestes a florescer de maneiras surpreendentes. Nas esferas econômica, pessoal e romântica, portas que antes pareciam fechadas estão se abrindo. Você encontrou a chave para acessar novos níveis de sucesso e felicidade. E o universo lhe oferece sua proteção e orientação. É importante que você permaneça calmo e se deixe levar pelo fluxo dos eventos. As coisas estão acontecendo de acordo com um plano superior. E embora você possa não ver imediatamente, tudo está caminhando para um resultado positivo. O número 3 é apresentado como seu número de poder, simbolizando crescimento e expansão. Conecte-se com seu coração e permita que a energia dourada do sucesso ilumine seu caminho. Hoje você pode receber uma surpresa muito especial. Um presente inesperado que vai te fazer sorrir e te lembrar que o universo está conspirando a seu favor. Mantenha seu coração e alma abertos para receber todas as bênçãos que o universo preparou para você. Você também pode enfrentar algumas dúvidas e sentimentos de melancolia. No entanto, lembre-se de que esses sentimentos são temporários e fazem parte do processo de transformação que você está vivenciando. Alguém próximo a você pode estar reconhecendo seus verdadeiros sentimentos e percebendo o quão importante você é na vida dele. Esse reconhecimento trará maior proximidade e conexão emocional, embora possa levar algum tempo para se manifestar completamente. Seja paciente e pense positivo, pois você está em um período de construção e os frutos de seus esforços estão prestes a aparecer. Na frente profissional, você provavelmente receberá reconhecimento por seu trabalho duro e dedicação. Embora no passado você possa ter sentido que seus esforços não foram valorizados adequadamente, você logo verá seu nome ressoar em conversas importantes e receberá a recompensa bem merecida, talvez até na forma de um aumento. A energia da temperança e do equilíbrio acompanha você, garantindo que seu caminho seja protegido e abençoado. A deusa da criação lembra que você está em um momento de manifestação poderosa. As forças que você ativou lhe trarão recompensas mágicas e resultados positivos para tudo o que você empreendeu com amor e dedicação. Libra, hoje é um dia para confiar no processo, manter a fé e se abrir para receber todas as maravilhas que o universo tem para você. Paciência é a chave, mas tenha certeza de que sucesso, amor e abundância estão no seu horizonte. Parabéns por tudo o que você conquistou e siga em frente com a confiança de que está no caminho certo. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta One, Nove de Copas. O Nove de Copas abre sua leitura. Libra, trazendo consigo a promessa de realização e alegria, após um período de esforço e dedicação. Esta carta sugere que você está prestes a colher as recompensas do seu trabalho duro, tanto pessoal quanto profissionalmente. Se você tem manifestado desejos ou projetos, esta é uma indicação de que eles estão prestes a se materializar. Esta carta também destaca a importância da autoconfiança e sua capacidade de manifestar seus sonhos. Lembre-se de que seu poder de manifestação é forte e que, ao confiar em si mesmo, você pode alcançar qualquer coisa que definir em sua mente. Carta Two, Dois de Copas. O Dois de Copas é apresentado para indicar que haverá uma reunião significativa ou reunião com alguém especial. Esta carta simboliza união e harmonia nos relacionamentos, sugerindo que você pode encontrar alguém do passado, talvez alguém que você amou uma vez. Este encontro pode ser inesperado e cheio de emoções. Embora possa haver problemas antigos ou rancores que precisam ser resolvidos, a carta indica que a energia entre vocês dois será renovada e haverá uma oportunidade de recomeçar, deixando os fardos do passado para trás. Carta Three, Morte. Uma carta poderosa e transformadora, a morte indica que algo em sua vida precisa chegar ao fim para dar lugar a um novo começo. Não se refere a uma morte literal, mas sim há uma transformação profunda e necessária. Pode ser que uma velha maneira de pensar, um relacionamento tóxico ou um hábito prejudicial precise ir embora para que você possa seguir em frente. Este processo de transformação é vital para seu crescimento e permitirá que novas e melhores energias entrem em sua vida. É um chamado para abraçar a mudança e deixar ir o que não lhe serve mais. Carta Four, A Estrela. A estrela brilha sobre sua leitura, simbolizando esperança, inspiração e orientação divina. Esta carta lembra que você está sendo guiado e que a cura há caminho para você. Seja em termos de saúde física, emocional ou espiritual, a estrela indica que você está no caminho certo e que seus sonhos e desejos estão alinhados com o universo. Esta carta também sugere que a comunicação será crucial para você neste período. Então, mantenha as linhas de comunicação abertas e expresse-se de forma clara e honesta. Carta Five, Sete de Espadas. O Sete de Espadas aparece como um aviso de possível engano ou traição. É importante que você permaneça alerta e cuidadoso em suas interações, especialmente no local de trabalho. Alguém pode estar tentando tirar vantagem de você ou agir pelas suas costas. No entanto, também pode indicar que você precisa ser estratégico e discreto em seus próprios planos. Use sua inteligência e astúcia para navegar em qualquer situação complicada e você sairá vitorioso. Hoje, Libra, sua leitura de tarot está carregada de mensagens poderosas e transformadoras. Você começa com a promessa de realização e sucesso, manifestada pelo Nove de Copas, seguida por uma reunião significativa com alguém do passado indicada pelo Dois de Copas. A morte o chama para abraçar a transformação, deixando de lado o que não lhe serve mais para abrir caminho para novas oportunidades. A estrela lhe assegura que você está sendo guiado e curado, enquanto o Sete de Espadas o aconselha a ser cuidadoso e estratégico. Juntas, essas cartas o convidam a confiar em sua capacidade de se manifestar, resolver negócios inacabados e se preparar para novas e melhores energias em sua vida. Mantenha a fé e a confiança em si mesmo e abra seu coração para as possibilidades que o universo lhe oferece. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Libra, o universo lhe oferece um período de crescimento econômico significativo. As sementes que você plantou com esforço e dedicação estão começando a dar frutos, e você verá uma melhora notável em suas finanças. Portas que antes pareciam fechadas agora estão se abrindo, permitindo que você acesse novas oportunidades que aumentarão sua prosperidade. É como se você tivesse encontrado a chave perfeita para desbloquear seu potencial financeiro, levando sua renda a um nível mais alto. A sorte está do seu lado e é crucial que você mantenha uma atitude positiva e receptiva. As energias cósmicas estão alinhadas para apoiá-lo em seus esforços financeiros. Hoje você pode receber uma surpresa financeira, como um presente inesperado ou uma renda adicional que você não havia previsto. Este extra ajudará você a aliviar algumas preocupações e se sentir mais seguro sobre seu futuro financeiro. Não deixe que dúvidas ou pensamentos negativos turvem sua visão. Embora possam haver momentos de incerteza, lembre-se de que você está em um caminho de construção e os resultados positivos estão logo ali na esquina. Mantenha a fé e siga em frente com seus projetos, pois o sucesso é garantido se você continuar com seu esforço e determinação. Aproveite as oportunidades que surgirem e não hesite em assumir riscos calculados que podem aumentar sua fortuna. Lembre-se também de que gratidão e generosidade desempenham um papel importante para atrair boa sorte. Seja grato por cada bênção que receber e compartilhe sua abundância com aqueles ao seu redor. O universo recompensa aqueles que agem com um coração generoso e essa atitude não só atrairá mais riqueza, mas também fortalecerá seus relacionamentos pessoais e profissionais. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 7 de agosto são 7, 48, 9, 51, 46, 20. Amor diário. No Amor Libra, uma semana de descobertas e realizações profundas espera por você. As sementes do amor que você plantou com tanto cuidado começam a florescer e você verá seus relacionamentos evoluírem para maior compreensão e conexão. Se você estava esperando por um avanço em um relacionamento, este é o momento em que as coisas começam a mudar para melhor. Alguém próximo a você pode finalmente reconhecer seus verdadeiros sentimentos. Embora essa pessoa esteja escondendo suas emoções, a distância entre vocês se torna cada vez mais difícil de suportar. Esse reconhecimento trará maior proximidade e uma conexão emocional mais profunda. No entanto, seja paciente, pois esse processo pode levar tempo e pode haver momentos de incerteza. Para os solteiros, esta semana também promete encontros significativos. Mantenha seu coração aberto e receptivo, pois você pode conhecer alguém especial que trará uma nova luz para sua vida amorosa. Este novo amor tem o potencial de ser duradouro e significativo, então não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu e deixar seus sentimentos fluírem livremente. É importante lembrar que o amor requer paciência e compreensão. Não desanime se as coisas não estiverem acontecendo tão rápido quanto você gostaria. O universo tem um plano perfeito para você, e cada experiência é uma oportunidade de crescer e aprender. Confie no processo e aproveite cada momento da sua jornada amorosa, sabendo que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. No trabalho. No local de trabalho, Libra, esta semana traz consigo reconhecimento e oportunidades de crescimento. Todo o esforço e dedicação que você colocou em seu trabalho finalmente serão apreciados. Você pode receber elogios e reconhecimento de seus superiores. E pode até haver uma discussão sobre um aumento ou promoção. Este é o momento de mostrar o seu melhor e continuar a provar seu valor. Embora no passado você possa ter sentido que seus esforços não foram suficientemente valorizados, você logo verá como seu nome ressoa em reuniões importantes. Esse reconhecimento não só aumentará sua confiança, mas também abrirá novas portas em sua carreira. Mantenha uma atitude positiva e continue trabalhando com a mesma dedicação, pois o sucesso está ao seu alcance. É um bom momento para explorar novas oportunidades e projetos. Se você está considerando uma mudança de carreira ou um novo empreendimento, esta é a semana ideal para dar os primeiros passos. As energias cósmicas estão a seu favor, apoiando você em cada decisão que você toma. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e explorar novas possibilidades que podem levar sua carreira para o próximo nível. Lembre-se de que o trabalho em equipe e a colaboração são essenciais para seu sucesso. Aproveite as oportunidades de trabalhar com outras pessoas e aprender com suas experiências. Essa atitude não só fortalecerá seus relacionamentos de trabalho, mas também permitirá que você cresça e se desenvolva profissionalmente de forma significativa. Saúde. Sua saúde, Libra, está em um momento de equilíbrio e fortalecimento. Esta semana é ideal para focar em manter um estilo de vida saudável e cuidar do seu bem-estar físico e emocional. As energias cósmicas lhe dão a força e a motivação necessárias para implementar hábitos saudáveis que melhorarão sua qualidade de vida a longo prazo. Você pode sentir uma renovação de sua energia e vitalidade. Aproveite esse aumento de energia para retomar atividades físicas que você gosta e que o mantém ativo. Quer você goste de caminhar, correr, praticar yoga ou qualquer outra atividade? Permanecer em movimento será a chave para seu bem-estar geral. Além disso, exercícios regulares ajudarão você a liberar o estresse e manter um humor positivo. A saúde emocional também é crucial. Passe algum tempo em atividades que relaxem você e façam você se sentir bem, como meditação, leitura ou passar tempo com pessoas queridas. Conexão emocional e apoio social são essenciais para seu bem-estar, então não hesite em buscar apoio de seus amigos e familiares quando precisar. Mantenha-se positivo e lembre-se de que o autocuidado é essencial para sua felicidade. É um bom momento para rever seus hábitos alimentares e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo com alimentos saudáveis e equilibrados. A comida desempenha um papel crucial em sua saúde e fazer pequenas mudanças pode ter um grande impacto. Certifique-se de que você está se hidratando adequadamente e comendo uma dieta rica em frutas, vegetais e proteínas para se manter em ótimas condições. Família e amigos Os relacionamentos familiares, Libra, são fortalecidos e harmonizados durante esta semana. É um momento propício para resolver quaisquer conflitos pendentes e fortalecer os laços com seus entes queridos. A comunicação aberta e sincera será a chave para melhorar os relacionamentos e criar um ambiente de compreensão e apoio mútuos. Podem surgir oportunidades de passar mais tempo com sua família, seja por meio de encontros, celebrações ou simplesmente compartilhando momentos cotidianos. Aproveite essas oportunidades para demonstrar seu amor e apreço por seus entes queridos. Sua presença e apoio serão valorizados e contribuirão para fortalecer os laços familiares. Se você tem enfrentado desafios familiares, este é o momento de abordar os problemas de forma construtiva. A energia cósmica lhe dá a sabedoria e a paciência necessárias para encontrar soluções e trabalhar em conjunto para resolver quaisquer conflitos. Lembre-se de que a família é um pilar fundamental em sua vida e que manter a harmonia e o amor é essencial para seu bem-estar. Relacionamentos com membros mais jovens da família também serão beneficiados. Você pode desempenhar um papel importante como mentor e guia, oferecendo seu apoio e compartilhando sua experiência. Sua influência positiva pode fazer uma diferença significativa em suas vidas, ajudando-os a crescer e enfrentar desafios com confiança e determinação. Compatibilidade Hoje, Libra, você encontrará uma conexão especial com os signos de Aquário e Gêmeos. Esses relacionamentos serão baseados em comunicação fluida e entendimento mútuo que fortalecerão seus laços. A energia positiva que você compartilha com esses signos o ajudará a encontrar soluções criativas e a aproveitar momentos de alegria e diversão. Com Aquário, você sentirá uma profunda conexão intelectual e emocional. A habilidade de Aquário de pensar fora da caixa e seu espírito livre ressoarão com você, criando um relacionamento cheio de entusiasmo e novas ideias. Juntos, vocês podem explorar novas perspectivas e apoiar um ao outro em seus projetos e sonhos. Gêmeos também trará uma energia dinâmica para sua vida. A curiosidade e a versatilidade de Gêmeos complementarão sua natureza equilibrada, e juntos vocês poderão desfrutar de conversas estimulantes e atividades que desafiam suas mentes. O relacionamento com Gêmeos será cheio de movimento e descoberta, trazendo uma centelha especial para sua vida cotidiana. É importante lembrar que, embora a compatibilidade com esse signo seja forte hoje, os relacionamentos exigem esforço e entendimento mútuo. Mantenha uma comunicação aberta e honesta, e não hesite em expressar seus sentimentos e necessidades. Ao fazer isso, você fortalecerá seus laços e criará relacionamentos duradouros e significativos. Sua cor da sorte hoje. A cor dourada é sua aliada hoje, Libra. Esta cor simboliza sucesso, abundância e iluminação. Usar algo dourado ou incorporar esta cor ao seu ambiente ajudará você a atrair energia positiva e aumentar sua confiança. Permita que o brilho do dourado ilumine seu caminho e o lembre de sua capacidade de alcançar grandes coisas. A frase do dia. O universo conspira a seu favor, e tudo o que você plantou com amor e dedicação está prestes a florescer. Esta frase vai lembrá-lo da importância de manter a fé e confiar no processo. O esforço e a paciência que você demonstrou serão recompensados, e as bênçãos estão a caminho. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos, e até amanhã, tenham um bom dia!